É verdade, uma mulher exemplo, né, pelo seu trabalho, mesmo antes da morte do Ayrton, né, pela sua postura de vida, pela postura da sua família. Toda vez que a gente se encontra, a gente acaba chorando, né. Mas é verdade, porque eu tenho uma admiração tão intensa por você, e você sabe disso, então eu sempre muito me emociono quando te vejo, e nessa data eu fiquei muito, muito feliz de você ter topado de vir conversar com a gente, como todos os anos, né, você vem bater um papo comigo, pra contar o que o Instituto Ayrton Senna tá fazendo, né, o que o Instituto, através da força da imagem do Ayrton e da presença dessa mulher, faz diferença no Brasil. Então eu vou, antes da gente começar a conversar, eu queria mostrar pra você um VT que a gente fez pra comemorar o primeiro de maio, mas principalmente pra relembrar esse homem tão forte que tá como herói ainda, a gente saiu na rua pra perguntar, símbolo de herói pra população brasileira. Ele ainda está, graças a Deus. Quer ver, roda pra gente. Gênio, ídolo, herói. Apontado como o mais brilhante piloto de todos os tempos, o mundo adorava a etapa. Ele dizia que a paixão pela velocidade estava em seus genes. Talvez seja essa a explicação pra tamanho sucesso. E cantou multidões com suas corridas brilhantes, espetaculares. Vontagem incrível de vitória, mangarra, determinação, desejo superior de atingir um objetivo. A bandeira brasileira em cunho nos enchia de orgulho. Este amor rindeu cenas inesquecíveis como esta. Pista invadida pelos torcedores na vitória do Grande Prêmio Brasil de 1993. Comemoração inédita. Euforia nacional. O fim veio cedo. Muito cedo. Perdemos o nosso ídolo no auge da carreira. Aos 34 anos, Ayrton Senna disputou aquele que seria seu último grande prêmio. Sua Williams, na sétima volta, simplesmente não fez a terrível curva Tamburello e se chocou a quase 300 km por hora contra o muro de proteção. Ninguém acreditava no que tinha acontecido. O Brasil ficou em choque. Mais de um milhão de pessoas foram às ruas para se despedir de Senna. O povo brasileiro precisa de comida, educação e saúde e um pouco de alegria. A alegria foi. Um brasileiro que até hoje é apontado como um dos mais carismáticos e importantes desportistas da história mundial. Para nós, um eterno herói. Você é simplesmente o melhor Você é simplesmente o melhor Você é simplesmente o melhor É para cada pessoa, da mais simples, a mais importante, essa coisa que pega aqui, né? Pega no peito. E as pessoas, assim, engraçado, Ana, todo mundo lembra o dia que aconteceu a morte do Ayrton, o que estava fazendo. Sabe aonde estava exatamente? O que estava fazendo aqui? Você também lembra? É, eu sei. Começou a passar e eu lembrei exatamente. É incrível isso, né? Não tem uma pessoa que eu conheço que não me conte o que aconteceu, onde estava, estava no taistal, fazendo tal coisa. É impressionante. Eu estava em casa, não tinha ido dessa vez na corrida, estava assistindo a corrida e quando bateu, como quando parou o carro, ele mexeu o capacete, eu achei que ele estava, não tinha acontecido nada com ele, né? Só depois que em seguida começou a vir as notícias e aí a gente viu que tinha realmente sido uma coisa muito grave. Mas é impressionante e é engraçado também, Ana, uma coisa misteriosa. Até acabou de acontecer uma pesquisa, que foi feita com jovens de 15 a 20 anos, perguntando qual era o seu maior ídolo. Pois é. E deu a Ayrton, justamente em primeiro lugar, embora ele não esteja presente há 15 anos, numa faixa que mal pegou ele. Ele nem tinha nascido, eu estava nascendo naquele momento, naquela época. É impressionante. Mas se deve muito também ao trabalho. Claro que a personalidade dele, tudo que ele fez como homem também, né? A postura dele diante da vida, o exemplo que deu. E logo depois, seis meses depois, você já fundou o Instituto Ayrton Senna. Quer dizer, você manteve, você é a responsável, você e sua família, seu irmão e as pessoas que te ajudam a manter essa chama com a dignidade que ela sempre teve. Sabe o que eu acho, Ana? Que é o seguinte, a morte foi um grande mal. A gente não pode olhar essas imagens sem ficar até emocionado. Mas, tem uma frase que pra mim é um princípio que está por trás do que a gente fez. Ela diz assim, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Eu acho que é isso que a gente fez. Como família, cada um de nós, eu acho que é uma coisa que serve pra qualquer pessoa. Você não é obrigado a reagir mal diante de um mal, diante de uma situação que te aconteça, seja propositadamente por alguém ou não propositadamente. Você pode reagir de outra forma. Você é livre pra reagir, pra escolher. Eu acho que isso é que se chama ética, isso que se chama liberdade. Você ainda diante do mal, você pode escolher o bem. Parece que quanto mais o tempo passa, mais a saudade aumenta. Eu não sei o que é, não sei te explicar. Eu, na verdade, vim preparada com o problema de a gente produzir, eu falei, a Viviane vem, eu falei, é que bom. Eu fiquei um pouco assim, meio fora, assim, e falei, bom, essa vez a gente não vai chorar, afinal são 15 anos. Não, vim com medo. Afinal são 15 anos, né, a gente acaba, a dor acaba se amenizando. Mas não é verdade, né? Pega, pega muito no peito. A dor pega no peito. Mas eu vou te dar um presente de 15 anos. Eu tenho todos os presentes. Esse carrinho é um pendrive. Ai, que legal! Era esse o grande que eu tinha. Deixa eu tirar o fio daí. É, puxa o carrinho pra fora que eu vou te mostrar como. Abre, puxa o aerofólio traseiro. Ah, olha que lindo! É um pendrive. E o que que tem? Já vem gravado alguma coisa aqui? Não, você vai gravar, seja as fotos que você mais gosta, seja os seus trabalhos. Ele é bonitinho, né? É engraçadinho, ao mesmo tempo, é útil. E foi o Instituto que fez o... Isso, nós fizemos o hold-up. Porque a gente tá fazendo 15 anos também, né, gente? Tá fazendo 15 anos esse ano. Tudo começou com um sonho. E é um sonho que você leva adiante. Quantas crianças hoje você tá atendendo? 2 milhões e 200 mil crianças em 26, 25 estados e o Distrito Federal também. 1.600 cidades, né? Pelo Brasil... Aliás, tem aí, olha, o maquinha do Brasil onde a gente tá. Você já imaginou, olha, a gente tá falando, que a Inveria tava dizendo, né, da tristeza que é não tê-lo, né, e o que multiplicou, né, a falta dele, esse trabalho, que é o bem que você faz. É, eu acho que a gente pode dizer que é quase que responder a morte com a vida. A gente pode dar vida pra tanta criança que precisa de uma oportunidade pra dar certo, né, como a gente teve na vida, por que não? Como é que as pessoas que estão em casa, que hoje, motivadas por essa comemoração, né, essa saudade, né, podem participar e ajudar? Tem várias maneiras, Ana. Qualquer produto que tenha a imagem do Ayrton, é... São quantos produtos hoje? Ah, são mais de 200 produtos. Então, cada produto que a pessoa compra, seja a produção do Ayrton, reverte em educação pras crianças. É um trabalho maravilhoso. Inclusive, agora, olha lá, tem uns amigos nossos que estão aparecendo ali, eu vou conversar com eles lá de São Paulo. Olha lá. Então, vamos, Eno. E quem? Rubinho Barrichello? Bom dia! Tudo bem? Eu não queria mandar um beijo pra Viviane, um beijo... Um beijo gostoso, querido e carinhoso pra Viviane. Pois é, e nessa data, assim, como é que vocês, quando olham a Fórmula 1 de hoje, né, como é que vocês sentem a presença do... Porque a gente tem certeza que ele tá lá em todas as corridas, né? E você, Galvão, como é que você sente essa comemoração? Eu acho que ele tá aqui, ó. Talvez esteja aqui, entre os dois, aqui, ó.